Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao Giro de Notícias da Jovem Pan. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou nesta terça-feira que o governo federal vai disponibilizar vagas em presídios federais para os mandantes dos massacres em presídios de Manaus. Os conflitos ocorreram em quatro unidades e deixaram 55 detentos mortos entre domingo e segunda-feira. Os responsáveis pelos assassinatos já foram identificados, mas nenhuma informação sobre eles foi divulgada. A Polícia Federal deu início nesta manhã a uma nova fase da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. São cumpridos três mandados de prisão no âmbito da Operação Câmbio Desligo, que foram autorizados pelo juiz Marcelo Bretas. Agentes também realizam buscas em endereços ligados aos investigados. O corpo do cantor Gabriel Diniz está sendo velado no ginásio de Esportes Ronaldão, em João Pessoa. O velório do cantor, dono do hit Jennifer, será aberto ao público a partir das oito horas da manhã. O enterro deve ser realizado à tarde. O avião em que Diniz estava caiu nesta segunda-feira no sul de Sergipe. Ele estava acompanhado de Linaldo Xavier e Abraão Farias, que eram pilotos e diretores do Aeroclube de Alagoas. Os três faziam um trajeto entre Salvador e Maceió, onde Diniz se encontraria com a namorada Caroline Calheiros para comemorar o aniversário dela. E no Japão, um homem armado com facas matou uma menina de 11 anos e um homem de 39 anos num ponto de ônibus. Outras 16 crianças e uma mulher ficaram feridas. O ataque ocorreu por volta das 7h45 da manhã desta terça-feira, no horário local. Segundo a polícia japonesa, o agressor morreu depois de atacar a si mesmo e ser internado em estado grave. A identidade dele não foi revelada. Para saber mais sobre essas e muitas outras notícias, é só acessar o site jp.com.br e acompanhar a nossa programação pelo canal do YouTube Jovem Pan News. Aproveite e se inscreva.